A fé é algo que nós temos Não podemos ter, nem tocar, nem entender É pra crer sem duvidar O pé um homem destruiu grandes muralhas Entrou dentro da fornalha e saiu sem se queimar Jesus Cristo fala muito sobre fé E mostrou como é que é quando ele andou por sobre o mar Moisés tocou e o mar se abriu Na mesma fé que Moisés tocou O profeta Elias também orou E o fogo caiu Ele se repetiu E recebeu Pediu com fé a porção de Elias E Deus lhe deu Está provado que até nove montanhas Ou ela que pede ganha Tem história pra contar A fé é algo que nós não podemos ver Nem tocar, nem entender É pra crer sem duvidar Com fé o homem destruiu grandes muralhas Entrou dentro da fornalha e saiu sem se queimar Jesus Cristo falou muito sobre fé E mostrou como é que é quando ele andou por sobre o mar Moisés tocou E o mar se abriu Na mesma fé que Moisés tocou O profeta Elias também orou E o fogo caiu Ele se repetiu Moisés pediu E recebeu E recebeu Pediu com fé a porção de Elias E Deus lhe deu Moisés tocou E o mar se abriu Na mesma fé que Moisés tocou O profeta Elias também orou E o fogo caiu Ele se repetiu E recebeu Pediu com fé a porção de Elias E Deus lhe deu Pediu com fé a porção de Elias E Deus lhe deu Pediu com fé a porção de Elias Pediu com fé a porção de Elias E Deus lhe deu